Mas deve ser complicado esse lance de avaliar a comida dos outros. Assim, na minha cabeça, como é que eu avalio uma comida? Se ela é gostosa e acabou. Mas vocês devem ter vários critérios para pensar nisso. Então, mano, é porque essa vida de cozinheiro, né? Eu já estou quase 20 anos cozinhando. Então a gente começa, de uma certa forma, a aprender técnicas, né? Aprender a trabalhar com o ingrediente da melhor forma, sem agredir o demais. Então a gente vai ponderando esses pontos num prato, né? Pô, a carne passou do ponto, está um pouco mais seca. Esse molho podia estar um pouquinho mais raro, está muito grosso. Enfim, que é do dia a dia, né? É do dia a dia. Eu crio pratos, né? Quando eu vou criar um prato e... Hoje, a comida a gente come com os olhos, né? Então, para eu criar um prato, cara, eu parto de vários princípios. Eu falo, bom, vou fazer uma carne de porco. Vou pegar uma carne, ela é meio rosada. A hora que eu for fazer, ela vai chegar numa cor e tal. Eu falo, puta, pôr um ingrediente vermelho e um verde. Eu viajo nisso. E daí eu vou buscar um ingrediente que faça harmonização. Entendi, tu apira primeiro, então, é para conquistar o cara pelo visual. A comida é assim, né, mano? Você pode olhar um prato, se for feio, você não vai. Você vai no bonitinho. O bonitinho pode estar uma bosta. E o feio pode estar bom pra caralho. Porém, visualmente, né? É porque é a primeira interação que você tem com a comida, né? É, você fala, nossa, que da hora, bonito, né? Vou pedir esse prato. Então, a gente come com os olhos, depois o olfato, depois o paladar, né? Pode crer. E já chegou alguma vez que você estava experimentando a parada e a comida era realmente ruim? No Masterchef? Já, já. Já, já. Já, ué, acontece. Mas tem gente que cozinha bem lá e tem gente que cozinha mal pra caralho. Pode crer, mas eu imagino. É porque tem vários tipos de Masterchef também, né? Tem o Masterchef Amador, o Masterchef... Tem o Amador, o Profissional, teve o Kids. É, esses três formatos, né? O Kids de criança teve uma temporada, mas os pais deram mais trabalho do que as crianças, né? Como sempre, né? Aí, o Juizado de Menor, um monte de coisa pra liberar, imagem, criança, papapá. Ah, então, teve uma temporada só, que teve um ibope bom, porém não se renovou. Entendi. É um bagulho que tu curte fazer? Ou tu prefere ficar na cozinha? Mano, eu aprendi a curtir, né? Mas, é... Não, eu gosto de fazer. Ele deu uma dimensão muito grande pra minha imagem. Porque quando eu comecei o Masterchef, eu já era consolidado no meu restaurante. Eu tinha um restaurante há mais de 10 anos, eu tinha ganhado uns prêmios, pá, aquelas coisas. Porém, uma televisão aberta, né? E quando você fala de comida, você fala com pessoas, ser humaninhos de 2 anos de idade a 100 anos de idade. Entendeu? Porque ando na rua, nossa, meu filho é seu fã, os moleques 3 anos gostam. E uma senhora de 150 anos de idade falou, ah, eu te amo, gosto de você. Então, a gente entra dentro da casa das pessoas e todo mundo gosta de comer, né, mano? Então, é aquela curiosidade de qualquer idade, né? Sim, é um programa muito abrangente, muito popular, né? Sim. Sim, com certeza. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você quiser virar membro do Flow, é possível. Os membros do Flow, eles ganham descontos progressivos na loja e eles também ganham brindes nos concursos, né? Que a gente faz, concurso de sorte. E aí Obrigado.